Senhor presidente Otelino Neto, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor presidente, eu venho nesta manhã para comunicar e relatar uma boa notícia, principalmente para a cidade de Timon. Daqui a pouco, às 14h30, o governador Flávio Dino assinará convênio com a Prefeitura Municipal de Timon para celebração de reforma e ampliação da SEASA do município de Timon. O convênio esse, o projeto esse apresentado pela Prefeitura, em sintonia com os compromissos com o governador Flávio Dino e a partir das 14h30 fará o ato de assinatura desse convênio com a presença do prefeito Luciano, que já está em São Luís e de dezenas diferentes que ali trabalham todo santo dia, que fizeram a fundação daquela SEASA, que fizeram fazer com que essa SEASA acontecesse. Então, é um momento importante para o nosso município. A partir da assinatura do convênio, hoje, terá um prazo para a publicação do convênio, em seguida, a comunicação para esta casa, para que a gente possa acompanhar a execução desta importante obra, em seguida, fará o pagamento da primeira parcela, posteriormente a isso, o governo municipal vai fazer o edital de licitação e a licitação da obra, tendo aí o prazo estabelecido de 30 dias de publicação, porque se trata de uma concorrência pública, porque a obra ultrapassa a casa de um milhão e meio, que é o limite máximo, mínimo, para a concorrência pública. E, a partir deste processo, quando concluída a licitação, terá o início das obras. Obras que terão um prazo de execução, salvo engano, de seis ou é dez meses de execução. Concluída a obra, com certeza, será um novo cartão postal da cidade de Timon. A gente ressalta aqui a parceria fundamental entre o governador Flávio Dino e o município de Timon. A nossa articulação que, desde o momento, desde o início do governo Flávio Dino, que a gente solicita uma ajuda para que a gente possa reconstruir a SEASA. E essa ajuda, graças a Deus, se inicia hoje, com a assinatura do termo de convênio entre o governo do Estado, o governador Flávio Dino e a Prefeitura Municipal de Timon, através do prefeito Luciano. Mais um equipamento, presidente Otelino, que o governo do Estado ajuda a recuperar na cidade de Timon. Mais um passo dado, mais uma conquista, mais um avanço. Sem falar de todos os outros avanços, deputado Bira, que já lhe concedo a parte. O Parque Ecológico, que será o primeiro parque ambiental da nossa cidade. A recuperação do CAIC, que o governo passado deixou abandonado. E, infelizmente, nossos representantes não usaram essa tribuna para denunciar. A UIEMA, que foi recuperada e entregue para a população que está lá, servindo de exemplo. Agora, recentemente, tivemos um dado de tantos avanços que aqueles alunos já conseguiram. E vários outros equipamentos que nós estamos conseguindo recuperar dia após dia. Essa é uma conquista do povo de Timon. Quero parabenizar o prefeito Luciano pelo belíssimo projeto que fez, pela perseverança na luta. E que, com certeza, dias melhores virão para o nosso município e para o Estado do Maranhão. Deputado Bira do Pindaré. Deputado Rafael, eu quero cumprimentar a V. Exª, porque, de fato, V. Exª destaca um tema de alta relevância, sobretudo em relação ao município de Timon. E eu estive, junto com V. Exª, dialogando sobre esse tema da SEASA com o secretário de Infraestrutura, Cleiton Oleto, que demonstrou toda a disposição de buscar os caminhos que resolvessem a situação e garantisse os recursos necessários para essa grande obra que vai beneficiar o município de Timon. E o resultado está aí. Hoje nós temos um convênio a assinar, que é mérito também e principalmente do prefeito Luciano Leitoa, pelo projeto que preparou e por todas as movimentações que fez, no sentido de que a gente pudesse escolher esse resultado. Então, é com alegria que eu cumprimento V. Exª por essa grande conquista para a cidade de Timon. Além de tantas outras que V. Exª já relacionou, e eu fico satisfeito quando V. Exª fala do IEMA, porque eu era secretário de Ciência e Tecnologia quando indiquei o município de Timon para receber uma unidade do IEMA. E o IEMA hoje já é uma realidade em Timon e é uma das unidades mais bem gestadas no Maranhão e tem mostrado seus resultados com muita rapidez. Um prédio que estava com obra paralisada, uma obra que já vinha desde a época do Jackson Lago. Eu me lembro que eu estive lá presente com o prefeito Luciano, com o ex-prefeito Chico Leitoa, que era um grande defensor dessa obra e hoje, graças a Deus, é uma realidade e um sucesso muito grande. Portanto, parabéns a V. Exª. Nós somos parceiros e companheiros dessa caminhada. Parabéns ao prefeito Luciano e, sobretudo, parabéns ao povo de Timon, que ganha mais essa conquista para a sua história. Muito obrigado. Inclusive, eu quero convidar a V. Exª para participar desse ato tão importante para a cidade de Timon. A SEASA representa um cartão postal da nossa cidade, até porque fica na entrada principal, fica na BR-316, na Avenida Presidente Mestre, que também com muita perseverança nós teremos aquela BR transferida, não a obra que já está sendo executada. Mas, enfim, deputado Bira, a luta não para. Todo dia é uma luta, todo dia é um avanço e com muita fé e muita sapiência nós vamos avançando. O prefeito Luciano, quando foi eleito em 2012, se comprometeu com algum dos compromissos. Não foi possível fazer tudo no primeiro mandato. O povo de Timon entendeu, compreendeu e reconduziu novamente a Prefeitura para que a gente pudesse concluir tudo aquilo que estava previsto. E a SEASA é um instrumento importante que se concretiza a partir deste convênio, porque, além de tudo o que o prefeito está fazendo, é importante a nossa presença aqui na Assembleia Legislativa para essa articulação, para conseguir os recursos necessários para a implementação da SEASA, também como foi necessária a articulação com o deputado Zé Reinaldo na implantação da Avenida Piauí, que também o município está fazendo a licitação. Então, são obras importantes para a nossa cidade, que com certeza trará uma nova visão urbanística, uma nova cara para a nossa cidade. Parabéns aos feirantes da SEASA e parabéns ao povo de Timon. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.